Essa vai lá pros meus amigos do Ceará Alô galera aí do P100 Alô galera aí de Fortaleza, capital Simbora Se acha o som do direto aqui do Rio Grande do Sul Grande Porto Alegre, esteio Há tempo, muito tempo Que eu estou longe de casa E nessas ilhas cheias de distância O meu blusão de couro Se estragou Ouvi dizer no papo amigo Da rapaziada Que aquele amigo que marcou comigo Cheio de esperança e fé Já se mandou Sentado à velha do caminho A pedir carona Eu tenho pensado na mulher companheira Quem sabe lá no trópico A vida esteja a mim E um cara que transava à noite No Danube azul Me disse que faz sol Na América do Sul Que nossas irmãs nos esperam No coração do Brasil Minha rede branca É o cachorro ligeiro Sertão, olho, avião Que vem vindo do estrangeiro É o fim do termo saudade Com um chave brasileiro De alguém sozinho A cisma Gente de minha rua Como eu andei distante Quando eu desapareci Ela arranjou um amante Minha normalista linda Ainda sou estudante Da vida que eu quero dar Até parece que foi ontem A minha mocidade Com diploma de sofrer Em outra universidade Minha fala nordestina Quero esquecer o francês E vou rever as coisas novas Que também são boas Humor, com amor A praça cheia de pessoas Eu quero ver de tudo De tudo outra vez Minha rede branca Meu cachorro ligeiro Sertão, olho, concorde Que vem vindo do estrangeiro É o fim do termo saudade Com um chave brasileiro De alguém sozinho A cisma Gente da minha rua Como eu andei distante Quando eu desapareci Ela arranjou um amante Minha normalista linda Ainda sou estudante Da vida que eu quero dar Da vida que eu quero dar Da vida que eu quero dar Pela vida que eu quero dar Um abraço meu povo querido aí do Nordeste, valeu!